Aqui nós temos essa TV da Sempre Toshiba, é um televisor de LED 32 polegadas, e ela deu problema nos LED dessa TV, então em culto são esses modelos de LED, e como precisava funcionar essa televisão e não tinha esses LED original, aí eu peguei LEDs da mesma capacidade, mesma voltagem, dessas LEDs aí, são outras barras, e fiz a adaptação, que aí está. Então foi colocado essas barras aí cortadas, e colocado no local, no lugar das outras, foi feito colado com a cola que tem intolerância para o calor, e foi feito aí essa adaptação. Agora aí nós vamos, aí acendeu, para vocês verem que funcionou normal, essas LEDs são ligadas em série, positivo com negativo, positivo com negativo, negativo com positivo, e assim por diante, é ligada em série. Então foi ligado esses LEDs, aí funcionou normal, agora nós vamos colocar, fazer a montagem, e vamos testar como, para ver como ficou a imagem dessa televisão. Foi colocado esses papéis aí para, no LED, porque o buraco do papel, onde estava o outro LED, ficou um pouco fora de posição, teve que alargar um pouco, então foi colocado esses quadrados de papel embaixo, para que tampasse a parte da lata do alumínio da carcaça, da base. Então é isso aí, vamos ver agora, fazer a montagem, e vamos ver como é que funcionou, e como ficou a imagem dessa TV. Aí você pode ver que a gente tem que colocar tudo na posição certa, encaixar bem certinho, e quando desmontar, marca, olha direito, aquele que ainda não tem prática, direitinho, como foi tirado, marca certinho as posições, para montar tudo do mesmo jeito. Aí está, colocando as presílias que seguram esse papel, aí vou colocar, e vamos fazer um teste, para ver como foi que ficou a imagem, né? Aí está, vamos fazendo essa montagem aí, prestando bem atenção na posição das placas, dos papéis que foram retirados. Então todas as peças que vão sendo retiradas, então é bom sempre a pessoa marcar, né? Pega uma caneta no cantinho, faz uma marca, a posição que estava, para poder encaixar bem certo no lugar, porque tem que ficar certo para a tela poder apoiar, porque se a tela ficar, por exemplo, não estiver bem apoiada, não montar a moldura, você pode quebrar a tela, pode danificar a tela da TV. Então, aí fica sem condições de arrumar. Agora está aí, vamos montando certinho, na posição que estava antes. Aí vocês vão verificando como que é feito. Aí tem... Agora vamos colocar essa moldura. Essa moldura é que serve de base para a tela. Então ela tem que estar bem certinha no lugar, bem encaixada, não pode ter nenhum ressalto, né? A tela tem que ficar bem apoiada. Então você presta bem atenção, pode encaixar bem encaixada no lugar, ela só encaixada. Aí vamos fazer o encaixe. Agora nós vamos colocar a tela. A tela também vem com muito cuidado para não trincar, não acontecer, não danificar. Tem ali na frente o drive da tela, a placa do drive dela, ela está ali, ó. Tem que encaixar bem certinho no lugar para poder não ter problema. Aí nós vamos dar uma revisão em volta, ver se está tudo certo. Então é isso aí. Então você faz uma adaptação de LED, então você pega uma outra barra de LED, só que tem que ser verificado bem se os LED são a mesma capacidade de voltagem, de watts, né? Para poder não dar aquela claridade assim na frente da tela para poder estragar o serviço, né? Agora estou colocando ali a placa do drive da tela, colocando certinho no lugar. Ele é bem encaixado. Encaixou. Faz a ligação do frete. Agora vamos colocar a moldura. Colocar a moldura porque, no caso de movimentar com a placa, vou ter que movimentar com ela a tela não sair do local. Como essa moldura é encaixada, ela é muito fácil, muito simples de colocar. Só que com muito cuidado para não quebrar a beirada da tela ou qualquer discurso pode danificar. Está aí, está no lugar. Agora nós vamos fazer um teste, ver como ficou a imagem, né? Vamos colocar a televisão, acabar de montar, montei a tampa, tudo. Vamos colocar ela em pé, certinho. Depois de montar, vamos fazer o teste para ver como que ela ficou. Vamos ligar. Aí está, pronto. Ligou, beleza. Funcionou normal. Claridade normal na tela, não tem nenhuma mancha. Aí, funcionou, beleza. Tudo certo, né? Então, é isso aí. Então, você pode pegar uma régua de outra outra TV, mas tem que ver se a régua é compatível, se as leds é compatível com ela. Se for, sem problema. Então, é isso aí que é a montagem de essa TV. A Bíblia é nossa esperança e de amor. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto